E aí pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas e faz muito tempo que eu não faço Comprinhas super mega acumuladas, eu peguei o que eu lembrei que eu comprei, tá? Porque senão, meu Deus Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não lembro os preços Caso eu lembrar os preços eu coloco durante o vídeo E eu vamos começar Vou começar mostrando produtinhos de pele O produtor solar da ROC, eu acho que é assim que se pronuncia Ele é fator 30 e ele Oil Control, que é pra controlar a oleosidade da pele Eu tô usando ele pela primeira vez hoje e eu pretendo fazer a resenha dele depois Então eu vou tá usando direitinho e depois pretendo fazer a resenha pra vocês Então quem quiser saber, fica ligadinho aí Também comprei o bitanol A, que é um gel pra passar durante a noite Vou testar e depois, se vocês quiserem, eu posso falar dele pra vocês Como a tia fala que é branca e vocês podem ver, né? Também a luz já tá batendo aqui, aí eu fico mais branca ainda Mas como vocês sabem que a tia é muito branca e vai pra praia e não pega sol Eu tenho que tomar vitamina D, então eu comprei vitamina D Porque eu tô com uma falta de melanina ferrada, gente, eu tô entendendo Tá, osso? Eu tenho que tomar mais de 3 meses A tia tá toda ferrada mesmo Para os olhos, eu passei outro dia no oftalmologista E ele percebeu uma coisa muito séria que muita gente não presta atenção Que é ficar coçando os olhos Todo mundo sabe que não pode por causa de bactérias e tudo mais Mas além disso das bactérias que podem entrar nos seus olhos É uma coisa muito séria que muita gente não sabe Que se você fica coçando o seu olho e tudo mais Você... eu esqueci Você mexe com alguma coisa do seu olho E com o tempo você pode ficar cego No caso ele me explicou sobre um paciente dele Que com 25 anos ele perdeu completamente a visão Ele não enxerga completamente nada Então ele me passou esse shampoo da Johnson Que há muitos anos eu tenho passado Para poder lavar os olhos com ele E passou esse colírio Só que eu tô com medo de usar colírio Porque eu fazia muito escândalo quando eu ia usar colírio Porque não é pequena Mas é muito importante Então fica alerta A gente não coce um olho Pelo amor de Deus Não faz, não fique esfregando nem nada Porque você pode perder sua visão ao longo dos anos E um detalhe Isso até os 30 anos de idade Então até os 30 anos de idade Por favor, não toque nos olhos Depois que você fica adulto Também não vai tocar Mas até os 30 anos de idade Por favor, não fiquem mexendo nos seus olhos Eu peço Para cabelo Tem esse shampoo e condicionador da Pantene Que é 3 vezes mais macio e brilho E o brilho é extremo Eu gostei dele Achei ele bacana Vem para cabelo Nunca muda, né? Eu tenho esses dois aqui Que sobram Esses dois potinhos em casa Que é o da 3CM Esse aqui são os cachos perfeitos Que é o Expert Que se não me engano Acho que é uma nova linha E esse daqui Que também é o Reconstrução em Força Que eu sempre mostrei para vocês Eu gosto muito Apaixonada pelo cheiro Amo demais De cabelo Também tem esse reparador de pontas Que é da Aruvibel E ele tem 30ml Estou usando ele quase todos os dias Tem esse tônico capilar Que é o Capicilin Que você passa aqui na raiz Depois que você toma banho Ele dá até uma ardidinha assim É bacana Ele eu usei Acho que só Eu usei uma vez Eu tenho que usar E eu esqueço de usar E unhas Para esse daqui Que é o da Giovanna Antonelli Que ele é na cor Poder Perolado É um azul muito lindo É da marca Hitz E cara Nossa, sensacional Bafônico Vocês sabem que eu amo azul Cezanato Eu comprei 3 cores Tinta de tecido Da Acrylex Eu comprei Essa daqui Verde Kiwi Muito linda Esse azul marque Nossa cara Esse azul é muito mara Esses dois juntos aqui Faz uma combinação incrível Vermelho queimado Muito lindo Eu comprei para poder fazer Decoração em garrafas Que eu deixo presente Para as minhas tias Bante cru Eu comprei dois Paguei dois reais E comprei essa cola líquida Esses daqui Eu comprei tudo No armarinho dos Fernandes Eu gosto de comprar Essas coisas de artesanato lá Porque eu gosto muito disso Eu gosto bastante Essas coisas de artes Aquela calça aqui Eu sempre compro Que eu gosto muito dela Que ela é da marca Sempre esqueço A Oleon Eu paguei Acho que foi 17 Que é numa lojinha Que fica aqui quase Lá da minha casa Que eu sempre falo para vocês Eu gosto muito dessa calça Ela é muito boa Ela dura muito 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 Ano passado Eu comprei uma sapatilha Que eu odiei Aí ela foi e trocou Uma rasteirinha Só que aí eu falei Ah não Vou trocar de novo Peguei por essa sapatilha Da moleca Que eu achei muito fofa E eu aprendi um truque Para poder usar sapatilhas Eu vou ensinar vocês Porque eu não posso usar sapatilha Porque me machuca muito Então se você tem esse problema Aguarde que vai ter vídeo assim Ensinando Para ir lá na loja Gabriela Dá lá Um beijo no coração Então é isso Espero muito que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Dá um like Se inscreva no canal Para saber de mais atualizações Minhas redes sociais Ficam aqui embaixo E deixem sugestões de vídeos Aqui para mim Tá bom galera Um super beijão Até a próxima E fui